Giannini Chade, maçoterapeuta, vai fazer agora uma sessão, né? Conta pra gente como é que funciona, Giannini. Eu vou fazer na Rose um tratamento com acupuntura. No caso dela, o que nós vamos tratar? Vamos tratar o emocional, vamos tratar o rim, que ela tem problemas de deficiência de rim, vamos ativar a circulação. Então, são pontos que nós colocamos pra fazer o tratamento. Sim. E quais os pontos aí? Começa aqui pelo... Esse aqui é o entangue. Esse pontinho aqui é colocado pra tudo. Quando você vai tratar o emocional, é o principal ponto. É verdade que não dói, simplesmente dá um choquinho, é isso? Dá um choquinho, vamos ver. Podemos filmar de pertinho? Dê um choquinho, isso. Quando o paciente fala que deu o choquinho, é porque eu cheguei no deti dela, que é o nível energético, né? Aí, a profundidade da agulha é quando você atinge o nível energético. Sim, que é o ponto ali. Que é o ponto. No centro do peito... É, o celeiro que eu falei, né? Sim, sim. Então, vou colocar uma agulhinha aqui e vou sedar. É. Deu? Uhum. Agora, a gente faz a manipulação pra sedar. Pra limpar esse celeiro. Uhum. Dá uma harmonizada no entangue. Sim. Ó, tem um pontinho. Na verdade, são quatro pontos. Que nós chamamos de harmonizadores. Ah, sim. É um ponto aqui na mão, que é IG4. Também é usado pra tudo. Ó. IG4. Deu o choquinho. Colocado dos dois lados. É, tem que relaxar bem, né? Aham. Aí tem que aproveitar bem o tratamento. É. Vamos aqui pra pegar uma imagem melhor. Uhum. Quando dá o choquinho, é porque você chegou a atingir o nível energético. E o choquinho, a rosa tocou a larga. Então, é o IG4. Ó, uma aqui na testa, outra aqui na mão esquerda, outra na mão direita. É isso. Agora, esse ponto aí nos pés, Janine, seria pra quê? É, esse é o que eu acabei de falar ali pra você, ó. O IG4 e o F3, eles são harmonizadores. Sim. Então, eu conturei o IG4 e agora eu vou... O IG4 significa intestino grosso 4. É o meridiano do intestino grosso. Sim. Agora, eu vou conturar o meridiano de fígado. F3. É aqui no pé. Um, os dois meridiano juntos, os dois pontinhos, ó. Chegou a refletir aqui no dedinho dela. Eles são harmonizadores, que é o que eu quero trabalhar o emocional dela aí, né? Chegou a refletir aqui no dedinho dela.